Interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo a coletiva de imprensa após Sérgio Sá Leitão assumir o Ministério da Cultura. Vamos acompanhar. Eu queria aproveitar a reunião que o senhor teve mais cedo e que vai ter agora à tarde com as escolas de samba para perguntar para o senhor como é que o senhor vê a destinação desse recurso. Os carnavalescos falaram de um pedido de 13 milhões de reais, mas que seria discutida a origem dele. O senhor vê que essa verba vai vir do Ministério da Cultura, por meio de patrocínio, do Ministério do Turismo. Qual é a fonte desse recurso que foi solicitado e se vai ser atendido de fato? Obrigada. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, acho que é importantíssimo dizer que o carnaval é um dos eventos mais importantes da economia criativa brasileira, tem um impacto muito grande na geração de renda, de emprego, de impostos também, na atração de turistas e compõe um dos emblemas da imagem brasileira dentro e fora do país. Portanto, é uma das festas populares mais expressivas desse país e acho que o Ministério da Cultura e, obviamente, o governo como um todo não podem ficar de fora de um evento tão significativo em termos culturais e em termos econômicos. As escolas de samba e a Liga das Escolas nos procuraram, apresentaram a situação para 2018 e solicitaram uma ajuda. Nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudá-los, para fazer com que o desfile das escolas de samba e tudo mais que compõe o carnaval do Rio de Janeiro, tudo isso possa acontecer em 2018 de uma forma ainda melhor do que nos anos anteriores. Agora, precisamos tomar pé da situação, precisamos avaliar as possibilidades e, então, as medidas serão devidamente anunciadas. Por meio de patrocínio de empresas estatais ou por recursos orçamentários do próprio Ministério? Eu acho que, nesse momento, é precipitado antecipar qualquer coisa. Nós precisamos fazer um exame detido da questão orçamentária. É claro que o uso da Lei Federal de Incentivo à Cultura é sempre uma possibilidade interessante. Isso, inclusive, já foi feito em anos anteriores. Agora, como eu disse, vamos analisar com cuidado, com rigor a questão, tomar pé da situação e ver de que maneira nós efetivamente seremos capazes de ajudar. O que eu acho importante é deixar claro que o governo brasileiro e, obviamente, o Ministério da Cultura reconhecem a importância do carnaval do Rio de Janeiro e faremos o que estiver ao nosso alcance para que o carnaval do Rio aconteça em 2018 com ainda mais força e possa ser um dinamizador da economia brasileira ainda maior do que tem sido nos últimos anos. A próxima jornalista é a Luísa Franco, da Folha de São Paulo. Alô? Agora sim. Bom dia. O senhor falou na posse, numa reformulação orçamentária do MINK. Atualmente tem um orçamento baixo comparado a outras pastas e outros órgãos, inclusive. O que o senhor quer dizer com isso? Teve algum tipo de sinalização no sentido de aumentar esse orçamento? O senhor pode detalhar, por favor, o que é isso? O presidente Temer foi muito sensível a esse pleito. Eu coloquei já na primeira conversa que nós tivemos e depois já tratamos desse assunto novamente. Vamos estudar junto com a equipe econômica de que maneira fazer isso. É absolutamente fundamental que haja uma recomposição orçamentária para que as instituições federais de cultura possam funcionar adequadamente num padrão mínimo de qualidade exigido pela sociedade e também pela grandeza e seriedade do que essas instituições tratam. O presidente foi muito sensível a esse pleito. Eu fiz questão de dizer também que, obviamente, eu reconheço a situação fiscal difícil do país e vou fazer também o que estiver ao meu alcance para que a gente possa reduzir gastos. Isso é uma coisa que eu sempre fiz em todos os órgãos públicos onde eu atuei. dá uma importância grande a isso. Sempre é possível a gente enxugar despesas, fazer um trabalho de priorização. Ou seja, vamos fazer a nossa parte e eu espero que o governo possa recompor, ainda que parcialmente, o orçamento do Ministério da Cultura para a gente fazer frente às despesas previstas para os próximos meses. O importante é que o presidente foi muito sensível a esse pleito, ele entendeu as questões que eu compartilhei com ele e ele se mostrou disposto a ajudar. Ainda é cedo para a gente colocar números. Eu preciso, como eu disse, tomar pé com mais profundidade da situação do Ministério. e nós vamos preparar uma proposta e encaminhar ao presidente e à equipe econômica. Manuela Borges, da TV CNT. Bom dia, ministro. A gente sabe da importância do carnaval para o país, mas é razoável garantir a liberação do dinheiro para o carnaval de 2018, sendo que existe a informação de que o Arquivo Nacional está prestes a fechar as portas por falta de dinheiro. A gente também sabe da situação caótica que o Rio de Janeiro enfrenta na saúde. Enfim, como é que o senhor vê isso? Inclusive, documentos fazem parte da história do nosso país, que podem se perder por falta até de ar-condicionado, que está deixando de ser, está sendo desligado. Como é que o senhor vê isso? Acho que são todas questões prioritárias que precisam ser enfrentadas. Cada uma tem a sua relevância e cada uma tem as suas especificidades. Esse pleito do carnaval foi um pleito que nos chegou diretamente. Acho que ele tem uma importância no sentido de que, como o carnaval é uma atividade geradora de renda, de emprego e de tributos, investir no carnaval é algo que gera retorno financeiro para a sociedade e para o governo também. Nós temos aí estudos que mostram o impacto econômico do carnaval e todas as externalidades econômicas dessa atividade. Mas eu considero essas três questões que você trouxe à tona igualmente prioritárias. Eu tenho certeza que o governo saberá enfrentar essas necessidades. O importante é a gente entender que o país já entrou num processo de recuperação econômica, mas o efeito disso demora a aparecer. Então, nós estamos realmente lidando com um quadro bastante adverso. Mas eu tenho certeza que o governo saberá enfrentar essas três questões de acordo com a relevância delas. Bruno Pérez, do Valor Econômico. Pergunta de novo, por favor. Você ouviu? Sim. A gente sabe que a tarde você vai receber o pessoal do carnaval, por exemplo. Então, eu queria saber o que tem já de transição e de reuniões, enfim. E ainda nesse sentido, o senhor vem do Rio e do audiovisual, mas falou no discurso da importância de tratar de todos os segmentos culturais e por todo o país. O que, objetivamente, o senhor pretende fazer e como, enfim? Bom, embora eu, obviamente, tenha uma ligação com o setor audiovisual, digamos, é a minha área de especialização, eu já tive outras experiências em que lidei com todas as áreas da cultura. Então, acho que isso não será um problema. Trabalhei no Ministério da Cultura como chefe de gabinete do ministro Gilberto Gil. Depois, na assessoria da presidência do BNDES, onde eu pude ajudar a criação do Departamento de Cultura do BNDES, com ações e linhas para várias áreas, incluindo o patrimônio histórico. Depois, na Secretaria Municipal de Cultura do Rio, onde lidei com toda a diversidade cultural da cidade. E, obviamente, eu tenho plena consciência de que o ministro é o ministro da cultura e não de uma área ou outra da cultura. Fiz questão de enfatizar isso no meu discurso. Isso não me preocupa, eu tenho um grau de conhecimento razoável das questões pertinentes a várias áreas e sempre me coloco à disposição para aprender. E acho que eu pretendo fazer uma gestão baseada no diálogo. Então, terei o maior prazer em receber todos os segmentos da cultura para ouvir os seus anseios, necessidades e conhecer melhor as suas especificidades. Em relação à minha prioridade, eu já fiz um planejamento para os próximos 90 dias de gestão, que, como todos sabem, são decisivos em qualquer empreendimento, seja público ou privado. E o primeiro passo é me reunir com todas as áreas internas do ministério. Eu já solicitei que eles preparem, apresentem relatórios de gestão. Para que eu possa tomar pé com profundidade da situação do ministério. Eu me refiro tanto às áreas finalísticas quanto às áreas meio e também às instituições vinculadas do ministério. Então, é isso que eu vou priorizar aí nos primeiros 15 dias. E vou abrir também uma vertente de diálogo com setores culturais para que eu possa justamente travar, ter conhecimento aí das demandas mais urgentes e das questões que esses setores têm para o Ministério da Cultura. Mas a grande ênfase agora, nessas duas primeiras semanas, vai ser um mergulho interno no ministério para que a gente possa ter um diagnóstico muito preciso da situação, poder atacar os problemas e poder botar o trem nos trilhos para que o ministério funcione à plena capacidade. Eduardo Barreto, do Globo. Bom dia, ministro. Bom dia. Ministro, o senhor está tomando posse no governo há uma semana antes da votação na Câmara, que pode levar ao afastamento do presidente. O senhor acredita na inocência do presidente? Uma segunda pergunta, por favor. O senhor falou em diálogo com artistas. O senhor também pretende dialogar com esses artistas reconhecidos que gravaram o manifesto pedindo a saída do presidente Temer? Muito obrigado. Olha, em primeiro lugar, como eu disse, eu pretendo pautar a minha gestão pelo mais profundo e absoluto diálogo com todos os segmentos da cultura. Eu sempre trabalhei dessa forma e não vai ser agora que vai ser diferente. Eu acho que nós temos que dar conta de toda a diversidade e, quando eu digo diversidade, inclui também as múltiplas visões de mundo e opiniões políticas que as pessoas possivelmente tenham. O que eu sempre peço para as pessoas que trabalham comigo e também, obviamente, para as pessoas com quem eu me reúno é que a gente possa tentar focar naquilo que nos aproxima e na busca de um consenso ou de um entendimento. Claro que em alguns assuntos isso não será possível, em outros será, e é isso que a gente tem que sempre buscar. Para mim, o fundamental é a gente empunhar a bandeira da cultura, da necessidade de valorizar a cultura brasileira, e acho que isso é do interesse de todos. Precisamos também empunhar a bandeira do Ministério da Cultura, de reconstrução desse ministério, de fortalecimento da capacidade institucional e da capacidade de realização desse ministério. E acho que isso também é algo que interessa a todo mundo. Sobre a sua primeira questão, eu acho que não se trata de uma questão de fé, de se acreditar ou não. Eu fui convidado para fazer um trabalho e espero realizar o meu trabalho da melhor maneira possível. Acho que o Brasil precisa sair da crise, e o Brasil precisa de estabilidade, e eu vou dar a minha contribuição para isso. Eu espero que tudo se resolva da melhor maneira possível para o país, sempre de acordo com a Constituição e com as leis. Eu sou essencialmente um legalista e espero que a lei sempre prevaleça. eu torço para que tudo dê certo e para que ocorra o melhor para o país nesse e em todos os casos. Tânia Monteiro, do Estadão. Já falei o que eu tinha que falar. Tânia Monteiro. Boa tarde, ministro. Aqui, por gentileza. O senhor falou em números no seu discurso, apresentou dados que o Ministério tem de angariar recursos, e de gerar recursos para o país. O senhor tem ideia de quanto seria um orçamento viável para desenvolver o trabalho? O senhor, o presidente, no discurso dele, falou que vai procurar, vai levar os dados até para o Ministério da Fazenda e do Planejamento. E aí o senhor vai procurar a área econômica também para buscar esses recursos, quanto seria ele? E em relação à questão da classe artística, hoje a gente vive um clima de fla-flu nessa categoria. O senhor, como é que o senhor acha, o senhor teme ser bombardeado por um dos lados, o senhor acha que vai conseguir, com esse discurso técnico de trazer recursos e tudo, vencer essa guerra? Eu espero que sim, porque é do interesse de todos. esse clima de radicalização, de antipodia, no fundo, não é interesse de ninguém. Então, o que eu peço é que sejamos, nesse momento, pragmáticos e que possamos buscar as áreas de consenso, as interseções possíveis, o justo meio para que possamos valorizar a nossa cultura, ter uma política de cultura efetiva e um ministério que funcione de fato e que seja valorizado pelo governo e pela sociedade. Essa é a minha meta. Eu sou, essencialmente, uma pessoa ecumênica, é claro que eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios, tenho a minha visão de mundo, mas eu agora estou numa posição em que estou relacionado à cultura brasileira como um todo e tratarei-a dessa forma, em todos os seus aspectos, em toda a sua diversidade, em toda a sua multiplicidade. Espero que nós todos possamos ter bom senso nesse momento, possamos baixar a bola e tentar buscar os objetivos comuns. Como eu disse, as diferenças nos fragilizam a todos. Acho que, nesse momento, é fundamental que nós possamos nos unir naquilo que for possível para que a cultura brasileira, de fato, retome o seu papel na agenda da sociedade brasileira. Em relação à questão do orçamento, acho que a gente tem que sempre trabalhar com cenários, tentar construir o cenário, digamos, pessimista, o cenário otimista e o cenário realista, três cenários. O cenário pessimista, na minha visão, é o mínimo indispensável para que as instituições federais funcionem de maneira adequada e possam cumprir o seu papel, realizar os serviços que prestam à cultura e à sociedade brasileiras. O cenário realista, digamos, é o que nós possamos, além desse funcionamento mínimo, realizar algumas ações pontuais dentro desse projeto de valorização da cultura e de resgate da capacidade de atuação do Ministério da Cultura. E, claro, temos o cenário otimista, que é a nossa meta, aquilo que nós queremos, onde nós queremos chegar. Então, como parte desse processo que eu mencionei dos primeiros 90 dias, a gente vai desenhar esses três cenários a partir da realidade existente e vamos colocar para o governo esses três cenários e ver o que é possível se conseguir, considerando o quadro geral do Estado brasileiro. É fundamental que a gente tenha um choque de realidade. As condições, como eu disse no meu discurso, são adversas. Então, é preciso ver o que é possível fazer, de fato, nesse contexto. Não, ainda não. O último jornalista é o Samuel Possebon, do Tela Viva. Oi, Sérgio. Três perguntas rápidas. Primeiro, com relação ao comando da Ancine, se você já conversou com o presidente, se há uma decisão sua com relação à permanência ou não da Débora como presidente, em caráter permanente, não interino. Também com relação ao seu secretariado, se você já tem algum nome pensado, já pretende anunciar alguma coisa nesse sentido. E, por fim, o seu discurso falou muito sobre accountability, gestão, ferramentas de controle. O seu entendimento é que existem problemas de gestão no Ministério da Cultura? Ele precisa de mais transparência e mais accountability? Bom, em relação à última pergunta, eu penso que sim. acho que é uma herança que vem sendo enfrentada e esse enfrentamento precisa continuar. Gestão é essencialmente um meio, não é um fim em si mesmo, mas é um meio sem o qual não se vai a lugar nenhum. É claro que em tempos de bonança, muitas vezes, se pode ter avanços pontuais sem que se preocupe muito com gestão. Eu já tive experiências em tempos de bonança ou em tempos de estiagem e sempre procurei, num cenário ou no outro, enfatizar muito essa questão da gestão, porque considero absolutamente chave para que a gente possa maximizar os resultados. Acho que há um número emblemático dos problemas de gestão do Minc, que, como eu disse, são históricos, é o fato de que nós temos aí alguma coisa em torno de 20 mil prestações de contas não analisadas no âmbito da lei federal de incentivo à cultura. Esse dado, por si só, já coloca claramente qual é o desafio que nós temos. Agora, sem dúvida, acho que o Ministério da Cultura pode ser mais transparente, pode ser mais eficiente, pode ser mais eficaz, e eu vou me dedicar muito a isso, vou lutar por isso. Em relação à equipe, eu vou fazer um comentário geral. Eu quero, primeiro, conhecer as pessoas que estão à frente dos diversos órgãos do Ministério. eu já agendei reuniões com todos, pedi que eles apresentassem relatórios de gestão, vou conversar com eles. Eu acho que sempre que é possível estabelecer continuidade é algo que é desejável. Acho que há muitos quadros no Ministério com os quais eu já trabalhei, tanto no próprio Ministério quanto na Secretaria Municipal de Cultura, do Rio. Enfim, eu pretendo aproveitar o máximo possível da atual equipe do Ministério e pretendo também, como eu disse no meu discurso, valorizar muito os servidores do Ministério da Cultura. Acho que nós temos pessoas muito qualificadas em todas as áreas. tive a oportunidade de verificar isso diretamente lá na ANSINE, é um corpo extremamente qualificado de servidores. E no Ministério da Cultura também, essa é a realidade, tanto na administração direta quanto nos órgãos da administração indireta. Pretendo valorizar muito os servidores, e os servidores têm a memória da instituição. Isso é fundamental. A gente não vai reinventar a roda. Nós vamos fazer um trabalho muito sério e consciencioso no sentido de fortalecer institucionalmente o MINC, de aumentar a sua capacidade de atuação. Então, precisamos ir com calma. Eu sei que são 17 meses. Obviamente, não pretendo que isso se prolongue muito, mas, em primeiro lugar, eu preciso fazer um diagnóstico da instituição e um diagnóstico profundo, não pode ser um diagnóstico superficial, e preciso conhecer as pessoas. E, a partir daí, eu vou tentar montar a melhor equipe possível para a gente tocar o Ministério da Cultura nesse prazo, que é o meu horizonte. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito clara, porque também é uma das minhas áreas de atuação, e eu tenho estudado muito essa questão nos últimos anos, já escrevi sobre esse assunto, enfim, eu conheço muito bem, já lidei com isso antes, quando estive no Ministério da Cultura, e depois no BNDES, enfim. Acho que é possível introduzir, na nossa Lei Federal de Incentivo à Cultura, sem que nós tenhamos que substituí-la por outra, que é algo que, na minha visão, não faz nenhum sentido, quero deixar isso bem claro aqui para vocês, não faz sentido nós substituirmos a Lei Federal de Incentivo à Cultura por outra lei. Agora, é possível introduzir nesta lei mecanismos que a tornem mais contemporânea, que a tornem mais eficiente e mais eficaz. Então, eu vou me dedicar a isso, já conversei com o presidente, o presidente se mostrou extremamente sensível a isso, vamos tentar introduzir, na Lei Federal de Incentivo à Cultura, o mecanismo do endowment, que são os fundos patrimoniais permanentes, que são extremamente importantes, sobretudo para as instituições culturais de caráter permanente, como museus, centros culturais, orquestras e outros. Se vocês forem analisar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, mas há N outros países onde os endowments têm um peso muito significativo na sustentabilidade das instituições culturais de caráter permanente. Acho que nós temos aí um fenômeno social hoje que está se disseminando, que é o dos crowdfundings, ou seja, do financiamento coletivo feito muitas vezes por pessoas físicas. É possível que isso seja incentivado, ou seja, que as pessoas físicas possam usar parte do seu imposto de renda a pagar quando este for o caso, para apoiar projetos de crowdfunding. Então, eu pretendo que isso seja uma maneira de estimular o financiamento coletivo de projetos culturais. Eu sou entusiasta desse mecanismo, porque ele gera uma ligação direta entre emissão e recepção, entre produção e acesso, entre quem faz e quem consome, quem frui. Eu mesmo participo habitualmente de projetos de crowdfunding. Nós já temos no Brasil casos muito bem sucedidos, na área da música, na área do livro, na própria área do cinema. Enfim, acho que são exemplos que nós precisamos apoiar. Então, quero introduzir isso também. E outra questão são os FICARTS, que são os fundos de investimento em projetos artísticos, que são mais parecidos com os FIPs, fundos de participação, e também com os funcines, que já existem e funcionam. É claro que os funcines podem funcionar muito melhor. Espero que isso venha a ser resolvido em breve pela Ancine, por meio de uma revisão da IN80, que eu considero prioritária. Samuel, essa é para você. Essa é para você. Prioridade da revisão da IN80, dos funcines. Mas, ou seja, nós já temos uma cultura no Brasil de fundos de investimento voltados para empreendimentos culturais e artísticos. Então, é preciso regulamentar isso melhor no âmbito da Lei Rouanet, perdão, da Lei Rouanet, da Lei Federal de Incentivo à Cultura, porque eles já estão previstos lá, mas eles nunca foram efetivamente criados, porque há problemas no modo como eles estão previstos na lei. Então, nunca se conseguiu viabilizar, de fato, os FICARTS. Eu pretendo dar uma atenção a isso. e isso tudo pode ser feito sem alteração do teto de renúncia fiscal. E isso representará um impacto muito positivo, porque nós traremos recursos novos para a cultura e traremos também tudo o que os fundos de investimento podem trazer em termos de governança, de estruturação, aqueles valores que eu mencionei lá de accountability, de compliance, tudo isso, que é muito importante que a gente traga esses conceitos para a gestão cultural, não apenas no Ministério, mas em todas as áreas dela. Muito obrigado a todos. Está encerrada a coletiva. Oi? Não, foi o que eu te falei antes. Quer dizer, eu vou conversar com todos os dirigentes do Ministério, e aí vou tomar pé da situação, e aí vou refletir sobre qual vai ser o melhor perfil de equipe. Eu tenho o maior respeito, o maior consideração pela Débora Ivanov, fomos ótimos colegas agora nesses dois meses em que eu estive na diretoria da Ancine. É uma produtora extremamente qualificada, que está se mostrando uma boa gestora também, e acho que, seja como presidente, seja como diretora, ela tem uma grande contribuição a dar para a Ancine. Eu pretendo conversar com ela sobre isso, pretendo ouvir o setor também para tomar a melhor decisão, nesse caso, junto com o presidente Temer. Obrigado a todos. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do novo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, após ele assumir a pasta. Entre os assuntos abordados na entrevista coletiva, o ministro respondeu sobre a reformulação orçamentária no Ministério da Cultura. Ele afirmou que vai estudar, com a equipe econômica, a melhor maneira de fazer uma recomposição orçamentária no setor e reduzir gastos no Ministério da Cultura. Nós ficamos por aqui. Mais informações sobre o novo ministro da Cultura você acompanha em nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. Obrigado.